Imagina como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu queria fosse a alma ainda em mim Jesus, amém Esses pensamentos podem ser em vão Tudo o que há em suas mãos Imagina como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagina como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Se pudesse eu queria ir à lua Chega perto das estrelas e tocá-las com as mãos Gostaria Imagina como deve ser, muito lindo o seu olhar Imagina como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Imagina como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagina como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagina como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar Voar, voar Voar, voar 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 Legenda Adriana Zanotto